Hoje vou contar para vocês a história que se chama Bem Lá no Alto de Suzane Straber. Era uma vez uma casa e nesta casa, bem lá no alto tinha uma janela e lá nessa janela tinha um bolo, um bolo delicioso. Certo dia chega o urso e o urso está com muita fome e vê o bolo lá no alto daquela janela, mas ele não consegue pegar o bolo. Porque o bolo está bem lá no alto e o urso está bem lá embaixo. Chega um amiguinho do urso, o porquinho, e o porquinho também vê o bolo lá no alto da janela e ele também quer pegar. E o porquinho pula na cabeça do urso, mas ele não consegue pegar o bolo, porque o bolo está bem lá no alto e o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega outro amiguinho, o cachorro, e o cachorro também quer pegar o bolo e o cachorro, opa, pula nas costas do porquinho, mas o cachorro também não consegue pegar o bolo, porque o bolo está bem lá no alto e o cachorro, o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega outro amiguinho, chega outro amiguinho, o coelho, e o coelho também vê o bolo lá no alto e o coelho, opa, pula nas costas do cachorro, mas o coelho também não consegue pegar o bolo, porque o bolo está bem lá no alto e o coelho, o cachorro, o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega outro amiguinho, a galinha, e a galinha também vê o bolo lá no alto e a galinha, flop, flop, pula bem no focinho do coelho, Mas a galinha também não consegue pegar o bolo, porque o bolo está bem lá no alto e a galinha, o coelho, o cachorro, o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega outro amiguinho, o sapo, e o sapo também quer pegar o bolo, e o sapo dá um pulo, põe, e pula bem na cabeça da galinha, mas ele também não consegue pegar o bolo, porque o bolo está bem lá no alto e o sapo, a galinha, o coelho, o cachorro, o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Mas você sabe que o sapo tem a língua grande, então o sapo abre a boca e com a sua língua enorme tenta pegar o bolo, mas ele não consegue. Sabe por quê? Porque aparece uma menina e a menina pega o bolo e leva lá para dentro da casa. E os animaizinhos todos num couro só dizem juntos, Ah, não conseguimos pegar o bolo, e vão caindo um sobre o outro no chão. De repente, a porta da casa se abre, a menina aparece e diz, Tem bolo para todo mundo, e num couro só os animais dizem, Hum, que delícia!